Hoje foi dia de cuidar da saúde em Birigui. A prefeitura deu início aos trabalhos do Júlio Amarelo, que busca chamar a atenção da população para o perigo das hepatites. Quem passa a semana reclamando da falta de tempo para cuidar da saúde não teve desculpa. Muita gente acordou bem cedinho nesse sábado para participar das ações de saúde da campanha Júlio Amarelo, que busca conscientizar as pessoas para a importância de se prevenir contra a hepatite B e C. É feito uma pequena punção, um pequeno furinho no dedo da pessoa, parecido com o exame de glicemia capilar de diabetes. É coletado uma pequena gotinha de sangue e aí é realizado o teste. O resultado já sai na hora, em 30 minutos, e a pessoa já pode levar o resultado do seu exame. Eu acho muito importante, claro, né? Eu nunca fiz também, nem sabia que tinha esse teste. Hoje já saiu sabendo e já fez. É, já fiz, agora eu estou esperando o resultado. Quem foi até a Praça Doutor Gama também pôde fazer outros testes, como o de glicemia e ainda medir a pressão. E o melhor de tudo, de graça. Durante todo o mês de julho, as 10 unidades de saúde de Birigui vão fazer os testes que detectam a hepatite, conhecida por não apresentar sintomas e ser bastante silenciosa. O grupo prioritário são pessoas acima de 40 anos, porque elas têm um risco mais elevado de ter a doença, né? Mas qualquer pessoa pode apresentar essa doença. Se tiver alguns hábitos, né? Se expor, por exemplo, ter relações sexuais, sem uso de preservativos, compartilhar seringas, lâminas de barbear, kits de manicure sem esterilizar. Então pode estar entrando em contato com o sangue contaminado e adquirir a doença. O Wellington não perdeu tempo e aproveitou o fim de semana para fazer o teste e se prevenir. A gente não sabe o que acontece, é melhor prevenir, né? A prevenção sempre é bom, né? Quem perdeu essa ação na praça pode procurar uma das unidades básicas de saúde da cidade a partir de segunda-feira para fazer o teste. No próximo dia 28, está prevista uma nova ação, mais no CTA, Centro de Testagem e Aconselhamento de Birigui.